Salve nação cruzmaltina, fique ligado nas notícias mais importantes do Vasco da Gama. Elenco do Vasco se reapresenta e inicia a pré-temporada. Jogadores retornaram ao trabalho na tarde desta segunda de olho na preparação para o ano de 2023. Após mais de um mês de férias, o elenco do Vasco se reapresentou na tarde desta segunda feira, no Setemoacir Barbosa. Os atletas iniciaram as avaliações físicas e uma bateria de exames médicos. Foi o primeiro contato do grupo com o técnico Maurício Barbieri, o treinador foi apresentado oficialmente na manhã desta segunda, antes do encontro com os atletas. O novo diretor técnico Abel Braga também esteve no local. Em meio à reformulação do elenco, o Vasco ainda não divulgou a lista dos atletas que se apresentaram nesta segunda. O clube postou imagens de Andrei e Gabriel Peck no CT. O próprio Peck postou nas redes sociais a volta aos trabalhos, ao lado de Marlon Gomes e Nenê. O camisa 10 tem contrato até o fim do mês e estuda a proposta do clube de renovação até o fim do campeonato carioca. O Vasco fará a maior parte da pré-temporada no CT. O time terá folgas apenas nos dias 24, 25 e 31 de dezembro, além de 1º de janeiro. No dia 13 do próximo mês o clube viajará para os Estados Unidos, onde fará amistosos contra a River Plate e Inter de Miami, na Flórida. Para mais notícias se inscreva no canal e deixe seu comentário. A qualquer momento voltamos com mais informações do Cruz Maltino. Obrigado.